Música Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames E ai galera, como é que vocês estão mano? Graças a Deus comigo tudo bem, me recuperando agora de uma cirurgia que eu passei Comentei lá com vocês, passei por uma remoção da vesícula, mas agora é só ficar de boa em casa, descansando e recuperar o que perdido Mas já aproveitando que eu não consigo ficar sem mostrar novidade pra vocês aqui no canal Cara, tá disponível pra você pegar nos desafios de Assassin's Creed Valhalla, lá na Ubisoft Connect, essa belezinha aqui galera, olha aí É moleque, demorou, demorou, mas a espada do Passing acaba de chegar em Assassin's Creed Valhalla E vocês tem ai uma semana caras, 6 dias, 23 horas e 46 minutos, ou seja, você tem até terça-feira que vem, às 11 horas da manhã Pra tá fazendo o que? Eliminações, tá? Eu não sei dizer ao certo aqui pra vocês se basta você fazer eliminações, você tá dentro Ou se precisa realmente aguardar a comunidade num todo alcançar, né? 250 mil eliminações com uma espada de uma mão só Pra poder receber Fato é que você estando no jogo, pega uma, duas espadas de uma mão que seja e saia pra caça Mano, eu vou fazer isso agora e aí a gente já vê, mas eu acredito que isso aqui só vai ficar disponível Quando a comunidade num todo alcançar 250 mil eliminações Vamos lá No meu caso aqui Eu peguei a joiosa Mas vocês podem pegar qualquer outra que vocês tiverem, tá? Um já foi Opa 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 Espera aí Opa 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 Vamos lá Opa 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 Tipo de morte aqui, possível Fiz eliminações, fiz Finalizações E vamos lá É praticamente certeza que não vai estar liberado Ainda Desafios Vocês vão, tá? Aí em desafio Vocês vêm aqui, ó Opa A minha parte Tá feita, ó lá, tá vendo? Contribuição 2 Eu eliminei, daquela galera lá As duas eliminações que eu fiz Foram contabilizadas aqui Então galera Bora, mano, acelera Todo mundo que tem aí O Assassin's Creed Valhalla Mano, corre, abre o jogo Pega a espada de uma só mão que você tem Saia acabando com os malacas De tudo quanto é jeito Usando, né? Essas armas Pra que vocês consigam contribuir E quanto mais rápido a gente chegar Nos 250 mil A gente pega a espada Eu tenho praticamente certeza Que ainda hoje Esse número já vai ser alcançado, mano Mais tardar amanhã cedo Porque a galera tem Uma gana, né? E tem garra Pra fazer isso aqui Lembrando que se você ainda Não viu, né? A espada do Bazin Você não sabe Como ela é Eu já trouxe ela aqui Também no canal É só você ir lá Dar uma espiada O cardzinho Eu tô deixando Passando aqui em cima É uma espada Pra lá de bacana E obviamente, né? Você pode usar ela Quer ver, ó? Você pode usar ela Cadê? Com o próprio traje do Bazin Aqui, ó Ó, fala aí Fala que não vai ficar irado Ó, tem mais uns caras ali, ó Vamos pegar eles ali Veja, seus deuses Vou arrancar Com a cabeça Toma! Vem cá, danado Pézinho Tchau Beleza Será que mudou Alguma coisa? É, muda sim, mano Olha lá, ó Minha contribuição Quatro Galera Basicamente Finalizar um inimigo É só você matar ele Usando a espada Tá ligado? Tem as finalizações E eliminações Não confundam Finalizações São aquelas cinemáticas Cinemáticas Aquelas que a câmera aproxima E você arranca a cabeça Braço e tal Eliminação É só você matar É só eliminar Beleza? Corre lá E comenta aqui, mano Ó, eu aqui Ó, tá vendo? Só de eu entrar aqui, ó Já está com 15 mil Galera, rapidinho Todo mundo vai pegar isso aí Faz a sua parte Eu fiz a minha E vou continuar fazendo Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Boa!